Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal e eu tô com um Honda Fitzinho aqui 2009 fazendo aqui a revisão de 80 mil, fazendo aquela regulagem, né? Já vou dar um bisu aqui forte pra vocês, toda vez que você for fazer uma regulagem aí dos tuchos, dá uma verificada no aperto das velas, porque esse carro ele tem um probleminha crônico que um tempo as velas ela dá uma afrouxada, então você vai lá e dá uma verificada, se você for mecânico se você não for o mecânico, for o dono do carro, pede pro mecânico verificar o aperto dessas velas, porque com o tempo ela afrouxa e ela fica trabalhando sambando e até o momento que ela cospe, né? Como aqui tem uma pressão, ela coscha e quebra a bobina, come a rosca e você não quer ter um trabalho desse no seu carro, mas hoje o vídeo não é falando desse carro, não é falando dessa manutenção, é só um bisu aqui que eu sempre jogo pra vocês vou falar a última vez sobre a troca do câmbio CVT ou automático, parcial ou total todo mundo tem dúvida, galera, tô com aqui ó, formulário aqui da Honda, não sou eu que tô falando, tá bom? Então tá aqui, eu não posso mostrar o papel, que é um papel restrito mas, vou falar pra vocês o que a Honda fala e recomenda, não sou eu, porque a galera quer me bater, quer falar, Felipe, não, eu tenho que trocar o filtro de óleo da caixa automática eu tenho que trocar o pré-friu, eu tenho que fazer, botar 9 litros na máquina porque é o certo e eu vi, e a galera que tem a máquina quer me bater, se me encontrar na rua, quer me dar porrada, mano, não sou eu, Felipe, que está falando mais, eu peguei aqui um boletim técnico e vou ler pra vocês, tá bom? Tá aqui ó, a Honda aqui, tá beleza? Vou ler pra vocês, marquei alguns tópicos mais importantes pra vocês terem uma noção do que realmente é, do que realmente tá escrito, do que a Honda recomenda, não, Felipe, eu sou nada, tá maluco? Começando agora aí, irmão, isso aí que vocês falam aí ó, o nego me pergunta se eu sou mecânico, me esculacha, eu não sou nada, irmão, sou aqui, passo conteúdo aqui pra galera que quer aprender um pouquinho, se você já é bem evoluído ó, passa pra cima, vai pra outro canal, porque esse canal aqui é pra quem é iniciante, pra quem não é, pra quem é dono de carro, pra quem é curioso, tá? E a única coisa que eu peço nesse canal aqui pra vocês é ó, larga aquele like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí, tá? Então, eu vou começar a ler aqui, tá bom galera? Vou ler aqui, bonitinho pra vocês ó, a Honda realiza constantemente estudos sobre durabilidade, tempos e métodos mais adequados para troca de todos os fluidos, bem como outros itens de manutenção e somente recomenda após rígido teste de qualidade, agora vamos lá, o método de troca de óleo recomendado atualmente deve ser realizado abrindo-se o bujão do dreno, olha lá, abrindo-se o bujão do dreno, escoamento feito por gravidade, que realiza a troca de cerca de 40 a 70% do conteúdo total do defluído, da transmissão automática ou CVT, consulte o manual de serviço de cada modelo, beleza? Essa quantidade necessária para cada veículo, mantém a sua performance e durabilidade, pois o fluido de origem nas rondas são produzidos de maneira que atenda as condições prevista e pré-estabelecida por testes criteriosos, quando seguindo o cronograma de manutenção regulamentar disponível no manual do proprietário de cada um, beleza? Agora eu vou ler aqui em baixo aqui, olha, portanto, portanto, as trocas realizadas conforme o método cronograma de manutenção projetado pelas rondas são mais simples, rápidas e eficaz e tem o melhor custo e benefício para nossos clientes, opa, já chegou aí, custo e benefício, você não quer gastar aí 3 mil, 4 mil reais para fazer uma troca de óleo aí, 2 mil reais para fazer uma troca de óleo do seu carro, então a Honda já pensa no seu custo e benefício para o seu cliente, vamos lá, não sou eu que estou falando, tá galera? Agora, vou ler aqui de novo, equipamentos para troca total ou completa, devido ao marketing e crescimento nas redes sociais por parte de reparadores independentes, influenciadores, criadores de conteúdo digital, o aumento e o aumento de disponibilidade de equipamento para troca total barra completa, do fluido de transmissão, notamos um aumento de dúvidas relacionada a esse tema, esclarecemos que até, vamos lá, a parte que eu puder filmar aqui eu vou filmar, mas tem certas coisas que eu não posso filmar porque não dá, não posso passar muito, então vamos lá, o momento, até o momento a Honda, vamos lá, vou tentar passar aqui para vocês, até o momento a Honda não recomenda, tá bom, a utilização de qualquer outro método de troca de fluido da transmissão, então, ATF ou CVT, que não seja aqueles informados através da sua publicação técnico específica, opa, chegou já aí ó, naquele ponto que a gente queria falar, então assim, o que a gente passa, o que a gente faz, o que eu falo aqui para vocês é só o que está escrito aqui no papelzinho, é só o que a gente aprende, agora, se você quer gastar mais, se você quer fazer os seus 8 litros, se você quer trocar o seu filtro, beleza, vá lá e troca, vamos para outra parte, tá, vamos falar sobre os filtros, tá bom, vou tentar aqui, botar aqui ó, vamos lá, devido a influência de redes sociais, também recomenda, também notamos o aumento, opa, de recomendações de troca do filtro, ó, vou ler de novo aqui, porque para ficar escondendo ali é foda, vamos lá, devido a influência das redes sociais, também notamos o aumento de recomendações de filtro, das transmissões automáticas, antecipadamente ou preventivamente, ressaltamos que não há a necessidade de troca de fio de transmissão como forma preventiva, exceto quando informado no cronograma normal de manutenção, através do boletim técnico específico ou caso previsto, no manual de serviço de cada modelo, quando executado algum reparo de transmissão, eu falei isso num vídeo aí, que só mexeria, só trocaria o filtro, se tivesse que fazer alguma manutenção no seu carro, e tá aqui ó, ó, tá escrito aqui, cadê, meu Deus do céu, deixa eu botar aqui, calma aí, tá aqui ó, 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 quando executado algum reparo de transmissão, beleza? Show de bola! Então galera, o que eu quero passar pra vocês, é isso aí, não há necessidade de você colocar 8 litros no seu carro, não há necessidade de você colocar na máquina pra ficar lá girando, ah, porque está girando, está limpando o seu óleo todo, balela, estou falando que não há essa necessidade, não sou eu que falo, só tô passando aqui, né? A galera fala, ah, você tá falando, não, estou passando o que eu aprendo, balela, tem que trocar o filtro do óleo, vá lá meu filho, troca, você vai gastar dinheiro, vai gastar o dobro, o triplo, pra nada, não há necessidade, a Honda quando faz a manutenção, ela se preocupa com o seu dinheiro também, como está escrito ali, que vocês viram que está escrito ali, que ela se preocupa com o seu custo e benefício dos seus clientes, então a praticidade, a durabilidade, ela se incomoda com isso, ela estuda pra isso, engenheiros estudaram pra isso, mas aí vem a galera e quer fazer essa troca total aí e fica nessa confusão e fica essa lenga-lenga e todo mundo fica aí brigando se é pra trocar, se não é pra trocar, então espero que esteja bem esclarecido e eu não vou mais falar sobre a troca do fluido CVT, tá bem claro aí, ou fluido automático, ah, meu carro é automático, não há necessidade, seu carro automático, dependendo do carro aí, pega 3 litrinhos de óleo e tchau e bença, agora a galera quer fazer mágica, quer empurrar em vocês um dinheiro pra meu irmão, vocês ficarem pagando um preço que se você for levar na concessionária, você vai pagar muito menos, tá bom? Então galera, o vídeo é esse aqui, espero que esteja bem esclarecido, se você gostou, deixa nos comentários aí, se não gostou também, pode deixar nos comentários aí, que eu já tô ficando acostumado com a galera, entendeu? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, o conteúdo que eu passo é informativo, tá? Então, até o próximo vídeo, única coisa que eu peço pra vocês nesse canal aqui, ó, larga aquele like, galera, ativou um negocinho aí embaixo aqui do vídeo, se você apertar lá, valeu, você ajuda o conteúdo aqui do camarada, porque eu não ganho nada do YouTube aí, meu irmão, essa monetização, quando vem é muito pouca, não vem nada, até agora não recebi nada, eu trabalho aqui no YouTube, mas ativou essa aí que você tem um coraçãozinho lá, valeu, você pode fazer uma doação aí pra agregar aqui o nosso valor e a gente tá sempre postando um vídeo pra vocês, tá? Valorzinho lá é simbólico, é barato, você vai lá e joga, se você quiser, se não quiser também, só curtir o vídeo aí, já tá bom demais e a gente tá indo, subindo devagarzinho e tô sempre postando conteúdo aí pra vocês, tá bom? Só, vocês vão fortalecer bastante o amigo aqui que sempre tá ajudando a galera, valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.